Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marino, bom dia, ouvintes. Pelo senão, você está em São Paulo, né? Hoje estou em São Paulo, né? Estou aqui, treinando ao vivo, tal, bonitinho. Está certo. No Skype, tudo bonitinho. Está tudo certo. Chega no aeroporto, chega no avião, por hoje. Nossa, nem falo, deve cansar bastante. Não, Clemente, pegar tanto avião, né? Exatamente, tem que ter já uma metodologia para andar de avião e não ficar estressado. É verdade. Mas, Clemente, a gente vê manchetes desse tipo, né? O país cria vagas formais pelo quinto mês seguido e tem melhor agosto desde 2013, né? Bom, aparentemente, né, melhor agosto desde 2013, não é bem assim, né? Quer dizer, tem, existe, né, esse aumento aí de vagas, mas a conjuntura ainda continua muito ruim, né, Clemente? Bom, Marilu, de alguma, em certo aspecto, é positivo esse resultado. 121 mil novas vagas no mês de agosto. É uma mudança importante do ponto de vista do resultado, porque nós estamos há quase cinco anos com contínuos resultados muito ruins no mercado de trabalho. Esses resultados ruins levaram uma elevada taxa de desemprego, um desemprego de longa duração. O contingente de pessoas que procuram emprego há mais de dois anos cresce. Os postos de trabalho, predominantemente, são postos de trabalho informais. De cada cinco postos de trabalho, quatro têm sido postos de trabalhadores autônomos por conta própria, sem proteção social. Portanto, postos de trabalho muito precários e inseguros. E esse resultado para o mês de agosto é um resultado importante, porque ele traz a criação de mais de 120 mil vagas com carteira de trabalho assinada. Portanto, dando um certo alento ao mercado de trabalho, que tem crescido do ponto de vista da informalidade e da precarização. É evidente que o resultado ainda é muito aquém daquilo que a economia precisa, em termos de geração de postos de trabalho, para enfrentar o problema de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, quase 28 milhões de pessoas subocupadas, um desalento de quase 5 milhões de pessoas. Portanto, esses milhões de pessoas, frente aos 100 mil, 120 mil postos de trabalho, é uma longa trajetória de criação de postos de trabalho. Agora, é um resultado importante no sentido de que seria muito saudável que a economia tivesse um crescimento muito mais robusto. Isso deveria ter e teria um impacto mais positivo sobre o mercado de trabalho, propiciando com que, em uma velocidade maior, a taxa de desemprego cair se as pessoas tivessem ocupação. Nessa velocidade, por exemplo, gerando 100, 120 mil postos de trabalho, nós demoraríamos mais de três anos para repor os postos de trabalho formais fechados no Brasil, desde a crise de 2015 e 2016. Portanto, é um longo período, é uma dinâmica muito lenta ainda, perto daquilo que o Brasil precisa. É evidente que o resultado é melhor do que os resultados negativos, onde predominavam o fechamento de postos de trabalho. Entretanto, Marilu, esse resultado tem uma dimensão perversa, porque ele continua sendo, como vem caracterizado o mercado de trabalho brasileiro, ele é resultado de um volume muito grande de contratações, mas também de um volume muito grande de demissões. Foram contratados, no mês de agosto, 1.382.000 novas vagas, foram criadas e, portanto, contratados, 1.382.000 trabalhadores ou trabalhadoras, mas foram demitidas 1.261.000 pessoas. Portanto, a dinâmica da rotatividade nesse saldo positivo ainda tem por trás um volume muito grande de demissões e também um volume grande de contratações. No geral, as demissões são feitas de salários maiores, as contratações com salários menores, portanto, há uma perda salarial nessa rotatividade, uma redução do salário médio e, portanto, do custo do trabalho para as empresas. Do ponto de vista setorial, o setor de serviço foi o que mais gerou postos de trabalho, foram mais de 61.000 postos de trabalho no setor de serviço, comércio, mais de 23.000 postos de trabalho, a indústria, quase 20.000 postos de trabalho, na administração pública e extração mineral, um pouco mais de 1.000 postos de trabalho em cada um desses setores. Quase todos os estados tiveram saldos positivos, somente o Rio Grande do Sul e Sergipe, com resultado negativo. Aqui em São Paulo, o saldo foi de 33.000 postos de trabalho gerados, com uma variação de 0,27% em termos de crescimento dos postos de trabalho no estado de São Paulo. Do ponto de vista, como eu disse, da renda, o grande problema nesse aspecto do mercado formal é que predominam postos de trabalho criados com salários menores do que aqueles postos de trabalho que foram fechados, predominam postos de trabalho entre um e dois salários mínimos, portanto, postos de trabalho com baixos salários, apesar de um leve crescimento do salário médio dos assalariados, ainda assim, predominam postos com baixos salários, em parte resultado de uma economia que tem muita dificuldade de crescimento na indústria, setor que, no geral, puxa uns salários melhores e, portanto, permite que a economia gere ocupações e postos de trabalho com uma remuneração mais alta. Então, ainda é um mercado de trabalho muito frágil, mas com, talvez, um alento com esse resultado de agosto, dando, portanto, talvez para o segundo semestre, uma perspectiva um pouco melhor do que aquela observada no primeiro semestre de 2019. Perfeito, Clemente. Olha, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.